Bom, a residência sem dúvida é um momento único na minha vida, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. Poder estar em contato com os profissionais de farmáquicos com seu nível de excelência e vasta experiência é um diferencial desse curso. O escopo do programa também é muito interessante. Eu já imaginava o quanto poderia me acrescentar na minha experiência e desenvolvimento como profissional e podendo atuar na indústria farmacêutica em prol do SUS, o que é tão importante. E a ideia de poder trabalhar com laboratórios parceiros também é incrível. E ver como é que os setores são interligados, ver a seriedade do controle de qualidade do fornecimento do medicamento para o SUS, só aflorou mais ainda a minha vontade de contribuir para a sociedade dessa maneira. E como bióloga, você vê que existe sim um local para você dentro da indústria e que essa variedade de especialidades enriquece bastante o ambiente de trabalho. Poder ver um pouquinho de cada coisa no dia a dia, como funciona, o que é necessário ter de documentação, enfim. Tem sido muito bacana esse tempo e eu estou gostando muito da residência e, nossa, vou indicar a residência para muita gente porque eu não tinha noção de quão legal e quão proveitoso seria esse edital. Então eu estou muito grata de estar fazendo parte desses primeiros dois anos dessa residência. Está sendo ótimo. Eu espero que no final desse projeto vocês tenham cinco profissionais super capacitadas e muito orgulhosa de ter sido a primeira turma de residência multiprofissional de Farmanguinhos. Tchau. 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 Tchau.